Eu digo não e não Eu digo não e não, sou contra divisão Cabeça e coração Cinco, 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 cinco Ninguém a te separa Eu digo não e não, eu digo não e não Eu de você, meu irmão Cinco, cinco A nossa bandeira é uma só Contra a violência e a pobreza Eu digo não, 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 não Ao desemprego não, desmatamento não E a divisão do meu para Eu digo não e não, sou contra divisão Eu digo não, 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 não É cinco, cinco É isso aí o meu para, ninguém divide, irmão Tanta beleza e riqueza tá na nossa mão É nosso rio, floresta, nosso mineiro, então Tudo da nossa gente, todos no mesmo chão Vote cinquenta e cinco, diga não a divisão Eu digo não e não Eu digo não e não, eu digo não e não Eu digo não e não Eu digo não e não, eu digo não e não Cinco, cinco Para, para, para Ninguém divide o para Eu digo não e não, sou contra divisão Cabeça e coração Cinco, cinco Cinco, cinco Ninguém a te separa Eu digo não e não, eu digo não e não Eu de você, meu irmão Cinco, cinco A nossa bandeira é o maçal Contra a violência e a pobreza Eu digo não, 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 não Ao desemprego não, desmatamento não E a divisão do meu para Eu digo não e não, sou contra divisão Eu digo não, 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 não É cinco, cinco É cinco, cinco É isso aí o meu para De quem divide irmão Tanta beleza e riqueza tá na nossa mão É nosso rio, floresta, nosso mineiro, então Tudo da nossa gente, todos no mesmo chão Vote cinquenta e cinco, diga não a divisão Cinco, cinco Cinco, cinco Cinco, cinco Cinquenta e cinco Cinco, cinco Cinco, cinco Cinco, cinco Cinco e cinco Inscreva-se no canal